Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo E nesse vídeo de hoje teremos uma gameplay de Dragon Ball Zerocon Battle E dessa vez, pra focar e comentar sobre o último card que restou ali dos steps, das aquisições do banner de steps Que é justamente o Gohan Future, tá? Então já falei sobre os cards LR que eu consegui, também a Kefla Então ali um dos principais, das novidades Foram esses e restou apenas o Gohan Future, que também foi uma peça nova aí que se ofereceu aí pra mim no Summon Então já fiz aqui o treinamento dele, super ataque Não fiz farm, tem a possibilidade, tem um card SR do Gohan Future Porém eu não faço mais farm de card SR, né? De super ataque através de card SR Que você pega, dropa um evento, treina, dá Zawaken pra ter 50% de chance Então é um processo muito longo, muito desgastante, pra pouca coisa Então mandei ver aqui os cards, até alguns Grand Kai que tinha do tipo Int E é tudo nosso Então vou começar aqui pelo Dokkan Awaken dele Tradicional, aí 77 medalhas do seu próprio evento, já previamente farmadas E com isso estamos aqui aptos a ter esse cardzinho do Gohan aí com o seu Dokkan Awaken Então, muito bem Aqui ó, bacana Eu acho a arte antes do Dokkan Awaken muito melhor do que essa, mas tudo bem Então, Gohan Future Int Ele começa com a Leader Skill que trouxe uma nova categoria Que é chamada de Bond of Master and Disciple E também vem como Leader Hybrid Sains Então, no caso, foi o primeiro desafogo da categoria Hybrid Sains, né? Além do primeiro Leader, ultimamente o Gohan STR Depois de muito tempo, veio ele E agora tem um terceiro, que é outro Gohan É o Gohan Team, lá completamente quebrado Card absurdo demais E com isso, ele oferece para as duas categorias 3 de Ki 170% de Ataque e Vida E 130% de Defesa E o seu Super Ataque Gera a ele um grande aumento de Defesa por um turno Enquanto causa Imense Damage ao inimigo E agora na parte da Passiva Ganha 100% de Ataque e Defesa Reduz do não recebido em 58% Quando a Vida também estiver 58% ou menos E encerra oferecendo para a galera dessa categoria, né? Bond of Master and Disciple 1 de Ki E 30% de Ataque e Defesa Então ele é um suporte da própria categoria que ele lidera E aí tem a sua transformação também Mas antes disso Os Links I'm in the Family Saiyan World Race Saiyan Lineage Code Judgment Experiences Fighters Dismal Future e First Battle E as categorias São várias, né? O que a gente espera de um card do Gohan Então, além das duas que ele lidera Future Saga Android Cell Saga Goku Family Super Saints Transformation Boost E a Walt Struggle Então, essas são as opções Pra esse cardzinho aqui Do Gohan E aí, na transformação Pra Super Saiyajin Ela que ocorre Quando a vida está 58% ou acima E você tendo um aliado Com o nome Tranks Que inclua o nome Tranks Excluindo Kid, né? Criança e GT Isso no seu time A partir do quarto turno Então, Tranks Future Tranks Team É... Enfim, esses são os principais, né? Seja a base Super Saiyajin O que for Super Saiyajin 2 Vai ativar Aqui Até Super Saiyajin 3, né? Vai ativar aqui A sua A sua transformação E aí Passa Aí pra Super Saiyajin E as coisas mudam um pouco Então ele passa a ter um acúmulo de ataque No Super Ataque Com Imense Damage Passiva Agora 100% de ataque E reduz o dano recebido Em 58% Então ele perde a defesa Não sei até que ponto Isso impacta Ele reduzir o dano recebido Ou ter defesa Realmente não Não me ligo Nessa parte teórica Aí do jogo Ganha 1 de que E 30% de ataque e defesa Por aliado Da categoria Atacando No mesmo turno Então É... Com o time fechado Dessa categoria Os outros 2 aliados Vão oferecer pra ele 2 de Ki E 60% De ataque e defesa E encerra aqui Lançando Um Super Ataque Adicional Quando houver Um inimigo Da categoria Androids Então Numa situação como essa Trankstec O Trankstec O Tranks lá do futuro Então é isso aí Card muito bacana Bem interessante Foi uma boa surpresa ali Quando apareceu E agora Nos resta Testar E ver um pouquinho dele Em ação Aqui nesse time Que eu montei Da própria categoria dele Então Vou treinar a galera Já pra Entrar aí Nesse teste Eu só queria deixar registrado Aqui O agradecimento A essa figura Que tá utilizando O card do Gohan Aí de De amigo Que me possibilitou Utilizar esse time Porque senão Não teria a possibilidade De ter que mandar Aí no Futuri Saga No Goku Family Qualquer time que fosse Tá aqui um salve especial Pro DBR Silbre Só podia ser do DBR Né? Tamo junto Velho É... Valeu aí por ter Esse card Como disposição Aí de De amigo Então Vamos aqui Com o time E bora Pra cima aqui No caso do Do Freeza Evento aí já virou Costume Nos últimos dias Utilizar como Como referência Aqui pra Pra testar esses cards Então Vai ele mesmo Até pensei em puxar Aí por algum time É... Algum adversário Androids Na verdade Mas É... Tipo Acho que ficaria Muito apelão Talvez Acabasse até Aniquilando logo O evento Né? Como a gente vê ali O Gohan Future Ele acaba Lançando um super ataque especial Não, super ataque adicional Desculpa Ao enfrentar um... Um adversário Dessa categoria Então Nós temos aqui Ó Eu trouxe outro Gohan Future Né? Só pra falar aqui Sobre o time Então Os dois Gohan Future É... Temos três suportes Goku e Gohan Gohan Super Saiyajin E Trank Super Saiyajin Tá? O Goku e Gohan Só vai Fornecer suporte Para a Goku Family Tem os Tranks aqui Então eles vão ficar Aí só de... De canto E tem o Tranks, né? Como eu falei É... O Tranks Tech Que é um bom parceiro Pra ele Aí também E permite Que a sua transformação Aconteça Então é uma escolha Quase que certa Você trazer esses Tranks Que afinal de contas É muito bom Então aqui Então aqui nós temos Ele tem valores Ele tem valores um pouco baixos É... A forma como ele funciona É um pouquinho esquisita Um pouquinho estranha Então... É... Realmente é um card Que nunca foi muito aproveitado Tanto que quando o banner Dele chegou Ele já era piada Então o card Já saiu Né? Já foi lançado Com uma... Uma estrutura ali Não muito favorável O super ataque dele também Não é bacana A animação É bem tosca Enfim Mas apesar de tudo Lançou um super ataque adicional Sem cópias Só com um investimento Gratuito Aí é do card Mas é isso Então foi aqui a primeira etapa Valores ali Não muito expressivos Né? De ambos Então temos aqui A outra A outra parte aqui Do card Né? Do aliado Ahn... Bom Vou deixar aqui Que ativou um outro link E é nóis Então vamos lá Dois... Duplo suporte, né? Aqui pra ele Aproveitar Acho que teve um super ataque no outro Né? Acabei não prestando muita atenção Mas... Agora vamos se ligar Super ataque do Freeza É... Causou um... Um dano Considerável É que no caso dele Precisa estar com a vida abaixo, né? Tem que estar ali 58% ou menos Pra ter essa redução de dano Isso é uma vantagem, né? Da transformação Que já vem Aí por automático Então o Gohanzito aí Do torneio Tá esse suporte É um suporte apenas de ataque Mas como a gente tá no Dokkan Event Tá suave, né? Não tem problema Em não oferecer defesa Transformação do... Do Tranks Ahn... E na próxima Nós teremos do... Do Gohan Então já vamos manter aqui Ón... De novo Todos os links ativos Tá? E aqui ainda na mesma estrutura Como é que tá o Tranks? Olha, cinco links Bacana Small Future ali fazendo efeito Então é isso Ah, beleza Ó Óbizinhos da mesma cor Pra cada um deles Ó, 19.000 Então tem que ficar ligado, né? Não é tão... É... Focado na defesa Na sua... Na sua farmabase Ok Agora levou E também É... Não... Não... Não tá causando muito dano, né? Tá aqui o do amigo agora Se transformando, né? Chegou ao quarto turno Tendo o Tranks ali no time É... E... É isso Tem a coisa de vida também, né? Acabei de falar e... Esqueci, velho É... 58% ou mais de vida Condição aí de transformação Uma coisa que eu vi, né? Vendo um pouco sobre o... Algumas opções, né? Do time e tal É... O pessoal comentando Que... Talvez se fosse por ActiveSkill Seria melhor Essa transformação dele E sim, com certeza, né? Porque aí fica a seu critério Transformar ele Ou não, né? Seguir adiante com o card Ou não Mas... É... Por passiva mesmo, né? Então não tem... Escolha Chegou ali, né? Pela restrição Se cumprir Né? Com isso Ele já vai Aí pra Super Saiyajin Então, já teve uma diferença ali No valor de ataque, né? Bateu 2 milhões Se bem que tá com duplo suporte Aqui também E são cards Que estão sem investimento Não tem cópias Até porque um card É um pouco difícil, eu diria De conseguir Acho que ele teve Ele saiu em fevereiro No caso do Global Fevereiro de 2020 E aí demorou pra caramba Pra voltar Eu não sei Ele teve algum banner Certamente Mas não lembro qual Aí do... Do ano de 2020 E não sei se ele voltou Uma terceira vez Então é um card Que não é tão comum, né? Tão... Visto assim De... De... De forma expressiva, né? Bom Então nós temos aqui Os dois Gohan Future E Super Saiyajin É aquilo que eu falei Apenas o Code Judgment Que é um link de defesa Que não tá ativo E... Por outro lado Seria o Prepare for Battle Tá? Que o Int Não tem Mas tá ativando ali Com o... O Tranks Então vamos lá Vários ataques aqui À frente Então ele vai ter A redução de dano recebido Tá recebendo mais Dois Diki E mais ataque e defesa Por conta dos outros Dois aliados E... Com isso acaba A passivadeira Tá esperando passar ali Ah, é um super ataque adicional Se fosse o seu adversário Android, né? Um adicional garantido Mas o Freeza, né? Infelizmente não se encaixa aí Nessa... Nessa categoria Não é a situação dele Mas olha lá Redução de dano recebido Seria legal ver um super ataque aqui É, não... Não teve Mas dois milhões e duzentos E o super ataque é bem bacana, né? Pega o adversário pela perna Remessa o prédio abaixo E ainda finaliza ali com... Um Kameramahami improvisado Bom, temos a ActiveSkill do... Do Tranks Como é que nós estamos aqui? Tem o All in the Family ativando É, um link de defesa, né? Ó, 62 mil de defesa Aí vamos cortar 54 mil Então... Aqui também não... Não interessa muito Aí, beleza Vamos ver Ah, super ataque Legal pra... Tem uma noção aqui Da... Da defesa dele Com essa... Redução de dano recebido Ó lá 45 mil No contrário Se ele não tivesse isso, né? Não tivesse nada de defesa Tomaria aí uns Cento e... Sessenta 170 mil Sei lá De... De dano É, foda que aqui ele vai ter que ser carregado, né? Porque não tem possibilidade de ataque crítico Então ele tá atacando o adversário com vantagem tipo Sobre ele E aí, se ficar só nisso Vai duas horas aqui de evento Mas o Tranks já tá vindo Aí é o resgate Uma... Uma cópia consegui pra ele Recentemente Não... Não lembro qual banner que foi Mas a primeira Porque o... Os Amassu já tinham Eles 100% ainda com cópia sobrando E o Tranks tava zeradão É... Foi... Uma diferença muito grande ali Cards que chegaram ao mesmo tempo, né? Então o Tranks ficou aí Só no... No... No 0800, né? Na questão de investimento Por muito tempo E aí Veio agora Uma cópia pra ele Então É isso aí Há vários ataques Então é bom que ele Que ele tenha essa Essa habilidade aí De redução de dano Boa Bacana Eu vi que ele chegou aí É... Sei lá Chegou ou não Mas foi anunciado pro Legends E chamou bastante atenção De ele não ter o braço, né? Que é uma coisa que sempre foi comentada Aí no... Desse card aqui, né? Do... Tem um outro gratuito Do Gohan Future E por fim Esse Inti Que é o mais recente Que não... Não tiveram Essa... Esse lance aí Esse detalhe, né? Do... Da ausência do braço dele, né? Ausência do membro E... E no caso do Legends Os cara Lançaram foda-se Mandaram boneco lá Sem o braço mesmo Então foi... Foi bem... Impactante assim Se chamou muita atenção, né? Esse lance Parecia algo proibido aí, né? No Dragon Ball Representar o Gohan Dessa forma Pelo menos nos games E... Ah, finalizou Pensei que Mesmo essa raspinha de vida Não ia ser o suficiente pro... Gohan dar conta Ó só O progresso aqui O começo é uma beleza, né? É que nem casamento O começo Vai que vai Aí mais pra frente O... O clima esquenta A questão dos links aí Segue a mesma linha Mas então Do cardzinho do Gohan É isso Tá? Um card interessante Como a gente vê Ele tem várias categorias, né? Como... É natural de vários cards Do... Do Gohan Tem várias opções aí Pra ele ser aproveitado É... Ser utilizado Olha só São oito categorias Então cria ali uma... Uma abertura, né? Uma... Uma qualidade pra ele Mas o principal destaque mesmo Fica pela categoria Hybrid Sense É... 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 Meu primeiro... Meu primeiro líder Dessa categoria Não... Nunca tive Ultimamente o Gohan STR Né? E o Gohan Mais recente, né? O Gohan Tech É... Não... Não fiz sumo ali No... No banner dele Então vem aí como Primeiro líder Da categoria Hybrid Sense Que confesso pra vocês É... Pra mim é um dos times Mais difíceis de montar Porque são muitas opções E aí você não sabe Quem encaixar, né? Qual... Em quem focar Se é nos caras do Tranks E... No... Nos outros Gohan Né? Nas fusões ali Da molecada, né? Do Gotenks Então é muita opção E fica difícil Né? Parece... É... Que não Mas quanto mais opção Mais complicado de montar o time Então o Hybrid Sense É... Depois foi crescendo Ela já tinha... Quando chegou Já tinha várias opções E aí depois Vários e vários outros E variantes, né? Dos que já existiam Aí o negócio Ficou complicado Mais ou menos Como o Pure Sense É mais fácil você Utilizar os cards Em categorias Mais específicas, né? Usar esse daqui No Future Saga É... Usar no... No Android Cell Saga Do que No... No Hybrid Sense Que tem vários outros ali Pra serem encaixados também Mas enfim O importante é ter essa variedade Ter essa opção Né? E é um card bem bacana Com a sua transformação Né? É... Que é o grande... O grande lance dele A arte aqui Muito bacana e tudo Então... É isso do card Do Gohan Future Inti Então se você já tinha ele De outras situações Aí De outras oportunidades Comente o que você acha Desse card Né? E... A forma que você Utiliza ele aí, né? Como... A sua forma favorita, né? Como você prefere Aproveitar esse card Tá bom? Mas... É por esse vídeo só Vou encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostaram Não se esqueça Aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então eu vou ficando por aqui Falou E até a próxima E até a próxima